E eu agora vou fazer o Lado B. Você vai lançar já esse projeto em plena pandemia. Espero que não seja um fiasco e que eu leve a música até o final. É uma música que se chama Anjo Exterminador, uma música apocalíptica que está naquele disco MTV ao vivo que a gente fez. Só lá, só existe essa versão ao vivo. É uma música que eu gosto muito e que com certeza é um Lado B clássico dos Titãs. Diz assim... A terra vai se abrir, hoje o mar vai recuar e te engolir. Hoje em nome de uma só verdade, vão riscar de fogo o breu do céu. Hoje em nome de uma só vontade, vão cuspir no azul do céu. Hoje o sol vai despencar, hoje as ruas vão parar, o teu beijão me trair. Hoje os prédios vão rachar e cair, hoje um cruzador americano vai parar no mar do arpoador. Vai descer um gladiador romano, de um disco voador. Em nome de um Deus que não é o seu, em nome de um Deus que não é o meu. Em nome de um Deus que não é o seu, em nome de um Deus que não é o meu. Tempestades vão cair, edifícios vão ruir. Hoje o céu vai desabar, hoje as moscas vão parar no lugar. Hoje em nome de uma só verdade, vão riscar de fogo o breu do céu. Hoje em nome de uma só vontade, vão cuspir no azul do céu. Vão cair do céu de paraquedas, filmes, drogas e tanques de guerra. Sete pragas para a nova era, dez minutos para o fim da terra. Vão mandar um projetil humano, vão levar o Cristo Redentor. Vão pedir a benção ao Vaticano, vão mandar o anjo exterminador. Nossa, muito legal. É uma música muito atual, né, cara? Nesses tempos de crise, de radicalização, né? Às vezes guerras em nome da religião, tudo isso, né? Pô, demais. Esse lado B... Esse negócio de hoje em nome de uma só verdade, né? Eu gosto muito dela. Acho que ela ficou ali esquecida. Assim como várias outras, né? Existem várias músicas muito bacanas. Tô lembrando de uma que é Ser Estranho. Tem muitas músicas bacanas. Ou aquela canção da Vingança, da ópera rock, que o Tony canta e compôs recentemente. São grandes canções, né? E que, quem sabe, num futuro próximo a gente não faz um projeto bacana com elas. Depois da pandemia tudo vai ser diferente. A gente já chama o antigo e recicla. É, e tem muitas músicas, né? Muitas, muitas. E a gente tinha esse projeto também de se encontrar e colocar, fazer, ensaiar, porque essas músicas precisam ensaiar também, porque juntos, né? Nossa, nem lembro como toca. A gente tem que tocar juntos. Nem quem fez lembra. Mas, sabe, com essa pandemia a gente não tá se encontrando. A gente tá se encontrando pela internet, fazendo até algumas coisas, tocando juntos pela internet. Então, hoje, realmente, aqui é muito especial estar nesse teatro. Muito bacana. Teatro lindo, né? Lindo. Obrigado pelo convite aqui. E eu tô sentindo como se o teatro estivesse cheio de gente. E, aliás, hoje é uma...